Esse é o papel de alumínio impermeável. Ele é perfeito para a sua cozinha, porque ele é a prova de umidade e calor. A folha autoadesiva é impermeável e fácil de limpar. Olha como ela fica com a água em cima. Ele suporta óleo quente, água quente, poeiras e outros resíduos que podem afetar a sua bancada. Então além de ficar super bonito, ele vai proteger. Por ele ser autoadesivo, o papel pode ser instalado de maneira simples e rápida. Olha como ele é lindo! Para aplicar, primeiramente você tem que medir e depois cortar na medida certa. Lembrando de sempre deixar um pouco a mais para você poder dobrar nas pontas. Depois de cortar e medir, é hora de aplicar. Ele é super fácil de aplicar, mas primeiro você tem que limpar a superfície e deixar ela bem seca e sem nenhuma poeira para ter um bom resultado do papel. Eu estou usando aqui uma espátula de silicone para aplicar. É super tranquilo, basta você tirar o papel que protege a cola e ir aplicando. E olha que lindo que fica esse resultado. Vai super proteger a minha cozinha e deixar super lindo. E olha que lindo que está funcionando. E vai ser super